Olá, hoje quero te apresentar um lindo sobrado localizado no Portal do Sol 2. É um dos condomínios fechados aqui da região do Flaboyant, da região dos Jardins, Alphaville, onde há uma grande concentração em condomínios fechados. Este belo sobrado possui 490 metros de área de terreno, sendo 325 metros de área construída. O sobrado possui sala de 3 ambientes, uma sala de estar muito bem decorada, sala TV já com painel e armário. Saindo da sala TV, nós já temos aqui a sala de jantar, muito bem decorada, armário embaixo da escada e um lavabo. Cozinha também completa em armários, toda equipada. Área de lazer ampla, com uma mesa para 10 cadeiras. Bancada também, que pode ser colocada banquinhos, sofá. E essa bancada possui a parte da churrasqueira gourmet, que já vem com fogão. E já pode ser feita refeições na parte da churrasqueira. Descendo a escada, temos uma ampla piscina já aquecida e com iluminação em LED. Um amplo quintal, com todo o paisagismo pronto. A parte superior possui 4 suítes plenas, já completa em armários planejados, muito bem conservados. Ah, quero te pedir um favor. Curte, compartilha, deixe um comentário o que você achou desse molde. Tchau. 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 Se inscreva no canal. Estamos na suíte master, uma ampla suíte, com armário planejado, painel tv, sem falar do banheiro, é amplo, espaçoso, com banheira, sacada ampla com vista para a área de lazer. Se você gostou desse imóvel, entre em contato conosco, fale com o nosso time de corretores, embaixo na descrição terá o nosso contato. Aguardo você, até o próximo vídeo.